e compras online esse aqui o canal mundo lojas online hoje estou aqui para falar desse site que muito top que é o world tênis que ele é a maior rede de lojas especializada em tênis do brasil é muito top a world tênis que é uma loja fundada em 1991 como a primeira rede de lojas especializada em tênis então ele operar sua lojas em todo o país em todo o brasil através do sistema de franchising que a franquia né então ele já tem mais de 260 lojas no brasil são diversas categorias de tênis aqui muito top a melhores marca pelos menores preço muito bom várias formas de pagamento o site tem promoção de frete grátis primeiro toca grátis até 30 dias é um site 100% seguro por isso que eu já deixei o link na descrição do vídeo deixou o link fixado nos comentários para você aproveitar a oferta se você está pesquisando alguma coisa e quer comprar fique sabendo com o site confiável já disse um link é super seguro pra você está afetando a compra e aproveitar os tênis das melhores marcas como aqui é a campanha do bota fora de natal tem mizuno tem várias marcas top que o site que recomenda o então já deixou o link na descrição do vídeo valeu e até a próxima site a ordem tênis